Mano, sabe que molecada dá pesada, né? A gente começou muito moleque. E a partir do momento que eu me deparei com o Clare, eu comecei a imitar Michael Jackson. Comprei o Algo Thriller, como quase todo mundo naquela época. Desde que eu me entendo como gente, eu sempre dancei. Então, na realidade, foi tudo muito inusitado. Eu comecei em 1994. Tudo foi muito diferente. A gente já entrou num universo que a gente até então desconhecia. Então, assim, isso já tem bastante tempo, mas é uma história legal de contar. Eu ia pra festinha, né? Estudei em colégios ali da Redondeza. Nunca fiz outra coisa. E sempre, naquela época, eu lembro muito bem que a gente sempre foi influenciado. Eu comecei fazendo workshop de dança urbana. Nunca tinha feito dança urbana, não conhecia. Onde a gente tinha que virar profissionais, realmente, de um dia pro outro. A gente sempre tinha que voltar e contar essa história. Depois que o Will Kendense... O Will Kendense, na verdade, não acabou. E eu dançava da minha forma ali, né? Mas tentando imitar aqueles movimentos. Até que fui crescendo, fui frequentando outros lugares. Na verdade, eu sempre tive na cabeça que eu seria militar. Seria militar. E a gente via esses vídeos através da MTV. Eu sempre dancei. Sempre dancei balé, jazz, sapateado. Ter compromisso, comprometimento. Lidar com pessoas que já estavam nessa estrada. As coisas que a gente curtia. Me deparava com pessoas dançando, né? Fazendo passinhos, né? Aqui mais adiante, a gente foi me deparar em uma escala maior, nos bares charmes. Nunca imaginei aquela coisa de moleque. Ah, quando você crescer, o que é que você vai fazer? Quero se dançar aí no coreógrafo. Não, nunca imaginei isso. A gente tava querendo buscar algo pra se divertir. A dança, na realidade, a gente ia nos bailes, ia nos locais pra gente ficar mais à vontade. E aí o hip hop veio na minha vida com o Ioranzabo. Porque a gente veio de uma outra realidade. Festivais de competição, grupinhos de dança, aqueles grupinhos de ab e festa, dança em rua. Que foi uma história muito vitoriosa. E passava os passinhos ali na rua. Então, na rua, ali na sua pinta, era o nosso shopping. Cara, eu tinha sete anos de idade. Cara, eu me acabei de... Eu achava que tava sambando, né? Eu me acabei lá de dançar, de sambar, seja lá o outro. E eu vi alguns pequenos grupos de dançarinos de rua. E eu fui acompanhando esses dançarinos de rua. Fiquei pensando, o que é isso? Uma dança que eu nunca vi na vida, super diferente. Foi pra dança ser vista com outro olhar na televisão. Fiquei pensando, o que é isso?